Cadê você, Joana? Joana, eu tô aqui no além, através da psicofonia. Eu tô falando com você, Joana. Saudade de quando tu esfrecava o teu rabetão gostoso na minha cara, Joana. Eu quase me infartava de emoção, minha filha. Ai, Joana. Joana. Eu não sei, Joana, dentro daquele remédio, daquele chazinho que você me deu. Eu não sei porque eu vim para aqui também, Joana. Mas o velho aqui tá com saudade da tua ciririca, Joana. Da tua chibia, Joana. Ai, Joana, quando tu passava esse teu rabetão na minha p*** com a mole, Joana. Eu ficava vendo o céu azul na minha frente, Joana. Oh, Joana. Eu agora tô aqui no além, Joana. Tenho saudade de o teu rabetão, mulher. Oh, mulher. Me dá o teu rabetão, mulher. Joana, e você tá, minha filha? Ai, Joana. Eu tô tão apaixonado por você. Tanta saudade, Joana. Eu acho que eu vou levantar da sepultura de novo. Só pra ir... Pro nosso quarto. Pra você esfregar o seu rabetão na minha cara, Joana. Eu tô muito mal, Joana. Vem, Joana. Onde você tá? Ó, Joana, pega a faca na calcinha, Joana. Meu Deus, Joana. Aquela faca que você enfiou no meu chubuca, Joana. Meu Deus, ó, Joana. Seu Alfredo. Seu Alfredo, seu tempo de conversar com a terra terminou, seu Alfredo. Não, mas é o que é melhor, eu quero falar com a Joana, meu amor, Joana, Joana. Seu Alfredo, senhor, era pra se reencarnar, senhor Alfredo. A gente já deu uma oportunidade de só falar com a sua esposa, senhor. O senhor tá aí, mais de ouro nesse telefone. Olha a fila que tá aí atrás com as pessoas querendo falar com seus parentes, senhor. Dá mais um pouquinho pra eu falar com a Joana. Não.